Meus amores, vamos escolher o feijão, né, pra botar no fogo. Esse aqui não tem muito caro... é... coisa ruim, tem mais isso aqui, ó. Tá vendo? Tem mais palhinha, pó, ó. Tá vendo, ó? Tem algum, né, estragado. Tá vendo? E é isso. E derrubando ali no chão, né, que o feijão tá caro, não pode derrubar. Mais... Agora, né, vamos botar na vasilha como, no Brasil. Como? Olha. A gente dá um jeitinho. E é isso. E vamos continuar, né? Escolhendo esse feijão, esse aqui foi meu marido que comprou. Eu não sei se ele cozinha bem que nem o meu. O meu cozinha super bem, meus amores, super bem. Então... Já vou tomar um banho também, já, já que eu vou lá na rua. Tenho que comprar umas misturinhas. Aí vou comprar uns pés de galinha. Sim, de Brasil. Vou comprar uns pés de galinha. E vou também comprar... Umas carcaça pra mim fazer uma comidinha pra bobe. Comprar umas misturas, né? Eu não faço a feira hoje não, meus amores. A feira é mais só quando meu marido recebe. No começo do mês. Aí pronto. A gente não tem a data. Né? Aí fica difícil. Graças a Deus a gente tem comida, né? O grosso, que nem eu comprei fuba, comprei arroz jatei, macarrão, sejão. Só fica faltando mesmo a mistura quando vai finalizando o mês, né? Eu vou botar mais. E é isso. Já, já eu... Já eu tenho água. Eu gosto assim, meus amores, ó. Aí de acordo com a água vai ficando amarelinha, aí eu vou trocando. Eu gosto de botar também água morna. Só que agora eu tô fechada. Ó, ainda sobe algumas coisinhas, tá vendo? Importante lavar o feijão, né, meus amores? Importantíssimo. E é isso. Vou passar em outra água, né? E já volto. Olha, meus amores, já... Eu vou botar ali pra vocês verem de perto que é melhor. Ó. Aí, aqui, meus amores, eu boto todos os tipos de tempero. Volto já, já de novo aí, bebê. Ó. Tiro verde. Cominho. Com pimenta, orégano. É um tempero especial de lá de onde eu tava, meus amores. De flores, sabe? Que é um rapaz que vende tempero. Negro do tempero. Porque o tempero aqui, ele é uma delícia. Eu ainda tenho esse, ó. Ele rala com bastante coisa. Inclusive, é uma delícia. Ó. Um pouquinho de sal. E um beijo pra você, negro do tempero. Só porque a gente é casada, meus amores. Não liga da gente, né? Ele foi uma pessoa que me ajudou bastante lá, né? Na hora das dificuldades. Então, é isso. É uma pessoa maravilhosa. Ó. Então, vai ficar pronto o nosso feijão. E é isso. Vamos agora... O arroz. Ó. Uma medidinha dessa. Né? Duas. Três medidinhas. Ó. E agora, vim com sal e levar pro fogo. E é isso, meus amores. Né? Esse foi um pouquinho do meu almoço. Porque ali vou ajeitar a carne tá congelada. E é isso, ó. Beijo e até o nosso próximo vídeo.